Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Quanto a vocês, vocês estão bem? Nós estamos aqui só maravilha Graças a Deus, olha aqui o pessoal Hoje nós estamos fazendo aqui um pouco de comida Aqui no Fugão Caipira, na Vizinha Caipira E a fofinha, não pode começar o vídeo Porque ela está fazendo uma comidinha lá em cima Na Cozinha Sertaneja, né? Então eu espero que vocês todos estejam bem Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam Deixem um joinha, um like aí Deixem um comentário Compartilhem com todos Pessoas da vizinhança, tá bom pessoal? É isso aí, todos os amigos Vamos deixar para trás, olha aqui como é que está o Fugão aqui O Fugão além aqui está Vapor 100 por hora, viu? Beleza pessoal? E hoje, gente, nós temos aqui Nós temos uma visita que vai visitar nós aqui hoje Eles querem almoçar aqui com nós E para vocês saberem Quem é essa visita, vocês ficam Até o final, para vocês saberem quem é essa visita Que vai visitar nós aqui hoje, beleza pessoal? Então nós vamos aguardar vocês aí Espero que vocês gostem desse conteúdo Um abraço acolhado a todos vocês A fofinha está lá para cima Cuidando lá do almoço E esse pessoal vai vir fazer uma visita aqui para nós Se vocês ficarem até o fim Vocês vão saber quem é essa pessoa Que vai visitar nós aqui hoje, beleza pessoal? Então nós aguardamos vocês Espero que vocês fiquem até o final Para ver quem é essa visita Está bem? Beleza pessoal? É isso aí Então a fofinha está lá em cima Eu estou aqui dando a mostrada para vocês Como é que está aqui O início do almoço, né? Acordei cedo já Liguei aqui o Fogo além aqui, né? Aí tem aqui um Olha o que vocês viram aqui Ó Ó Uns bolos aqui já no fogo também Para nós tomar o cafezinho da tarde Tá bom pessoal? Então se vocês quiserem participar também do nosso café O nosso almoço pode vir Mas estamos aguardando vocês aqui Beleza pessoal? Nós estamos aqui nessa expectativa, né? Que é A fofinha gosta muito de receber visita Eu também gosto de visita Muito bom a visita, né? Olha aí o fogo está aqui, ó É bem entrando na boca do balão Acho que ele está pipocando, beleza pessoal? Então nós vamos Daqui a pouco nós voltamos novamente Mostrar mais alguma coisa Se não é que for mostrado no começo aqui Vai ficar um vídeo muito grande, não é não pessoal? Então tá bom Aguarda aí E vem até o fim Para vocês verem Quem é a visita Que está aqui conosco Daqui a pouco, beleza pessoal? Eles estão chegando Tá bom? Até já É isso aí pessoal Então vou subir lá em cima Para ver o que a fofinha está fazendo lá Beleza? É a gala de surpresa, né? Que eu estou aqui embaixo, né? E ela está lá em cima Lá mais Com a Carolina Pequeninha, né? De todo mundo conhece A cortina Aí vou ver o que elas estão fazendo lá Pessoal Vou subindo aqui, ó Vou ver o que vai ficar aqui, ó Subindo aqui a serra da tiqueira O que elas estão fazendo lá? Beleza pessoal? Vamos aqui Vamos ver o que elas estão fazendo lá Não sei se Esse rango vai ficar muito bom mesmo ou não Não é possível As duas, né? Vai ficar uma gavilha Beleza pessoal? Pessoal, estou chegando aqui, ó Aqui que está a primeira aqui na frente Aqui, ó A Carolina, tá vendo? Dá um alô bem forte aí, Carolina Parece que não comeu ainda hoje O cafezinho foi fraco, né Carolina? Fala forte, Tina Agora vamos ver onde é que está fofinha Que ela está escondida aqui Quem é que essa fofinha está inventando aqui, ó? Parece que apareceu ela ali já, ó Beleza pessoal? É isso aí, ó Vamos lá Olá pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Com nós aqui está tudo bem Graças a Deus Hoje vamos Está ruim Melhorou um pouco Um pouquinho mais melhorou É isso aí Ela está sendo na posição melhor Tem que fazer isso, né pessoal? A cozinha aqui é escura Como vocês sabem Quem segue nós aí há muito tempo Já sabe como que é aqui E é isso Acho que ele já explicou lá, né? O que a gente está fazendo aqui hoje Estamos esperando uma visita muito especial Você já falou quem é? Não Pois é, é uma visita muito especial Vai ser surpresa Daqui a pouco eles vão chegar Sim E nós vai mostrar para você a surpresa quem é Para vocês verem quem é Vocês tem que assistir o vídeo até o final Beleza pessoal? É um docinho de coco E nós está aqui Estamos adiantando aqui as panelas, né? Para descer para baixo Porque na verdade a gente não vai fazer comida aqui Terminar aqui Terminar no fogão lenha, né? E é isso aí Gente, é um docinho de coco bem açucarado Beleza pessoal? É um amorzinho E vocês daqui a pouco Vocês vão saber quem é Aí a gente vai ter uma continuidade, né gente? Isso aí É isso aí Eu estou aqui na correria, né? Isso Então depois das conversas vai se cegar, gente Até já Até mais Olha aí pessoal A surpresa está chegando Agora eu vou mostrar para vocês Quem é a surpresa hoje No almoço aqui hoje Miguel Miguel Meu abraço para o Miguel Olha aqui gente Quem é? Dá um oi aí Para a vovó Bastiana Vovô Paulo Que ele vai ver nós Oi? Você veio na casa da tia? Uhum Agora é aqui Prazer Obrigado Depois de muito tempo Tudo bem? Um abraço para o vô Vai lá Começa a casa boa Um beijo Pessoal de Alagoas Saudades Logo logo Está de volta Está todo mundo aqui Olha a novidade aí gente Olha aqui O Miguel Todo mundo aí conhece o Miguelzinho Né? Que é o netinho da Bastiana Né Miguel? Fica sentado Você está na queda de nascimento Meu amor Nossa Eu não vi a hora De você estar aqui Com a vovó Que é isso gente Vamos chegar Está bem feita Oi Oi tudo bem? Tudo Oi Prazer 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 Vem conhecer a casa da Tira Címica Olha a casa da Tira Címica Olha a casa da Tira Címica Olha a casa da Tira Címica Rafael Olha a gente Já falei Só precisar que era a Paula Eu achei que vocês iam voltar E não ia vir aqui Eu falei Não Não Vocês também Vamos voltar mesmo Olha Com outros planos aí já Ah é? Mas de voltar mesmo Pra ficar lá Ou pra... Ela teria que estar analisando Ah se vocês tem que ver O que é melhor pra você ir Vocês estão trabalhando Todos dois Só o senhor Então é isso pessoal Depois eu vou mostrar Os fomos e bebem lá em casa Isso Agora nós estamos mostrando A chegada deles E daqui a pouco Nós mostro mais pra vocês Até já E então pessoal Vou descer lá embaixo Porque hoje nós vamos Almoçar lá Aqui está os netos Que já chegou também Dá o Oi Abner Oi Eloísa Oi É assim né Bora descer lá Que o almoço está pronto Vamos lá gente Olha aí Baciana Gostei demais viu Na visita É O Miguelzinho está Estava bem tímido Agora já começou a se soltar Se está gostando daqui Né? E é isso Agora eu vou Levar vocês lá Que eles já vão almoçar Olha o Diego Dá um Oi Diego pessoal Paulo O Gerro Filho Gerro Olha aqui Miguelzinho Miguel Miguel está todo feliz Não está Miguel Está feliz Miguel Está E a Tita Todo mundo Agora já vão almoçar Olha o Daísa Fala oi Daísa Olha a minha fofinha aqui Raíssa Raíssa Paulo Henrique Oi para todo mundo aí Vamos ver o que tem aqui para nós comer hoje Vamos gente Ajuda aqui a abrir que eu vou mostrar Gente os legumes aí Esse legume eu fiz um creme de alho Viu Rafael Esqueço não A gente fez um creme de alho Para colocar na salada Viu Porque eu não gosto muito de usar azeite Essas coisas Aí você Põe sua Seu Seu legume no prato E põe o creme de alho Ficou uma delícia Muito bom Viu Tita Tá bom E é isso Olha aqui Temos aqui Joelho de porco É joelho de porco Viu Viu Reginaldo É joelho de porco Joelho de porco Uma delícia Eu amo isso aqui Só que dá Colasterol Mas não importa E olha isso gente Um franguinho Uma maionese Uma saladinha verde Olha E aqui tem o arroz Olha Tem aqui Tá cheiroso Viu Um franguinho ao molho E tem aqui O legume É isso A alegria Tá recebendo vocês aqui hoje Viu Tita Nossa Obrigada Oi O que? Ah o pegador Vai lá Pega lá o pegador De salada Se vira aí Meu filho Tem certeza 100% de certeza Se a minha sogra Tivesse aqui Nossa Ela ia gostar Ela ia gostar né Ela já veio aqui Já Só que Ela veio aqui No internet Subiu pra lá É Trocou nos pisos da casa E outra Ela também Ela também Não almoçou Ela veio pro café Da tarde Porque ela não quis Vim pro almoço Não Ela veio pro café Da tarde Mas vai ter Outras vezes Rafael Ela vai vir Outras vezes E é isso pessoal Ele tá lá Conversando com as crianças E aqui Pra beber Tem um suquinho de maracujá Viu É natural Aqui da roça Viu Rafael Da roça Maracujá E há Umas coquinhas ali E é isso aí Tá bom Seu Reginaldo Aqui Pra que Ventilador e ar-condicionado Tudo aberto Tudo aberto A natureza Só aqui É Eu falei Que lá Onde a gente tá morando Não é ventilado Não É Casa fechada Porque aqui É uma chacrinha E aqui Lembra um pouco É por isso que eu tava falando Pra Tita A gente não sente A gente não sente Muita falta Assim Porque a gente sai da roça E vem mais Pra um lugar Mais parecido com roça Né E é isso aí Vai lá Vai comer Rafael Se não a comida esfria Gente Olha o frango aqui Olha Pode pegar aqui Viu É Fica à vontade aí Cuidado com o cabelo Dentro do prato Viu meu amor E é isso aí Quem gosta do creme de alho Pois é Tá aí Olha aqui Ó A Daz aqui Tá agarrada Com o joelho do porco Vamos comendo Olha que delícia Gente Muito bom O que você quer meu bem? E é isso aí Depois a gente mostra Mais alguma coisa Agora nós vamos almoçar Na hora do almoçar Tem que ficar Com a boca fechada Né Quer dizer É aberto pra comer Olá pessoal Nós já almoçamos Né Agora é o cafezinho da tarde É um bolo de fubá E um bolo simples E aqui eles vão tomar o café da tarde Né Né Seu Reginaldo Sim Chega aqui perto do Miguelzinho Que nós vai se despedir agora Primeiramente provar o café famoso Isso Então vai Isso Então ele tá aqui se servindo o café já Né Tá cheiroso Viu Acho que Pois não Tá cheiroso Né Deixa eu mostrar ela lá Que ela tá aqui atrás do Rafael Aí ó Cafézinho aí O café do seu Reginaldo Vamos Ô Rafael Ela só tomou um pouquinho Comer Não tá meio Ele quer maçã de café Eu gosto de café E aí Rafael Provou? Tá aprovado então O café do seu Reginaldo A Tita já A Tita é a primeira vez Que toma também Né Tita Primeira vez É Foi falar Foi bem falar Desse café do seu Reginaldo E é isso aí Tá aprovado Pois é Eles vão provar o bolo também Ver se tá aprovado O bolo foi a Tina lá que fez Vamos ver se a Tina aprovou o bolo É Vamos ver se tá aprovado O bolo da Tina Café já ganhou nota Esse que eu peguei é de fubá Né E o café você não quer não? Nota 10 Aí 10 Aí ó Muito bom O seu café O que é esse aqui? Mãe eu achei que tem um chiquinho É o seu 10 10 10 Bolo simples Como é que tá? Faz aqui pra O seguidor da vovó Ó Isso aí Ó Então fala aí pra vó Bastiana E o vô Paulo Como é que tá aqui hoje Fala aí pro vô Paulo Fala com seu vô E a Bastiana Você gostou daqui? Uhum Do que que você mais gostou? Da gelacinha Gostou mais da gelacinha? Não gostou do Reginaldo não? Uhum E o vô Reginaldo Deu o que pra o Miguel? Uma pipa foi? É? Ganhou o presente do vô Reginaldo? O que que você ganhou dele? Fala pra vó Uma pipa Uma pipa E a vó Iracinha Deu pra você quando foi lá? O que? Foi pra ir lá pra outra coroa E é isso aí gente Então nós vamos despedindo por aqui Né? Porque já ficou um vídeo maravilhoso Vocês assistem tudo aí E pra quem vai assistir Gente, assiste tudo Deixa o joinha Comenta e compartilha E é isso aí E a Tita vai dar um tchauzinho Tchau pessoal Fiquem com Deus Um abraço pra todos É isso aí É isso aí pessoal Tina também Dá um tchauzinho aí Tina Então agora a despedida é do Meu e do Do meu amigo aqui Miguel Quem não se inscreveu no canal Se inscreve Deixa um joinha Deixa um comentário Compartilha Que a fofinha gosta muito pessoal De ler os comentários E é muito bom Quem não se inscreveu Seja bem vindo Nós estamos aqui Com nossos amigos Fiquem com o Paulo e a Tiana Lá de Alagoas Passamos lá no sítio deles Estão aqui com um casal Muito maravilhoso Muito contente Com a visita deles Muito E nós ficamos por aqui Um abraço E um abraço E um abraço Tudo de bom Pra todos vocês É isso aí pessoal Beijinho no coração De todos vocês Amamos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vai Tchau Tchau E fui Tchau